Eu quero essa. Eu te dou oito pratas. Sem chance, etiqueta diz doze. Nove pratas. E te dou um conselho de graça. Fechado. Então, qual é o conselho? Essa é uma jaqueta de motociclista de couro East West de 1970, em perfeitas condições. Sabe quanto vale essa merda? Porque acabou de ser enganado. Qual é exatamente o seu negócio? Sabe como eu faço em com imóveis? Então eu faço com roupas. Toma! Grana verdinha bufunpa, meu povo! Bom, a não ser que você queira pegar HPV, é melhor fechar as pernas, moça. Essa merda tá em todo lugar. Até nas paredes. Posso, tipo, viver fazendo isso pra sempre. Nunca mais eu precisar arrumar um emprego de novo. Esse sapato é ridículo. Eu não sei porquê, mas eu gostei de você. Compra uns dois energéticos e um band-aid, porque hoje eu vou... A sua geração tá completamente fodida. Despesas baixas, demanda estável e margens altas? Tá arrasando. Quando perde a confiança deles, fica um certo rancor. Acho que é melhor voltar a morar comigo. Assim eu posso ficar de olho em você. Sem chance. Eu não tô vendendo animais empalhados no meu quarto, ouviu? Vou criar meu próprio site. Talvez dê certo, talvez não dê. Mas vai ser meu. Oh, rendemos! A porra! Eu tô tão feliz. Ai, querido, é por causa da profundidade dessa merda toda? Vá em frente. Me subestima. Eu me alimento dessa merda. Eu me alimento dessa merda.